Esta é a história sobre um mundo de aventura. O mar cheio de coisas excitantes. E um homem cheio de sonhos. E uma paixão que o leva a ir até ao topo. O meu nome é Maquidilu, viva a picha, uma merda! Ah, sim. Eu amo-te, Edward. E eu amo-te, Bella. Espera aí. Quem é? Oh, tu sabes. O caralho de um vampiro a sério. I got a party, honey. I'm gonna have a party. I hope you love me, Sarah. I'm gonna have a party. Ei, miúda polícia. Já tens o alvo? Ok, mestre. O meu nome é Saras. E sim, tenho o alvo à vista. Bom, então é melhor de esperar. Estás a deixá-la fugir. Se o senhor me desse um segundo para me concentrar... Ela está a fugir. Está a correr. Já percebi. Estou a apontar. Vai espalhar. Vai espalhar. Fica mas é quieto e deixo... Ei, miúda polícia. Ei. Ei, miúda polícia. Pronto. Já dei a merda do tiro. Ela está morta e há sangue por todo lado. Oh, tu és mesmo divertida. Sei o que estou a pensar. Como é que isto tudo aconteceu? Bom, começou tudo como passei à meia-noite no bosco. O ar estava limpo. A lua estava cheia. Eu estava morto por enterrar os meus dentes em alma. Perceberam? Porque sou um vampiro. Ha 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 ha. É engraçado. Então vieste. É pena teres chegado tarde demais. O quê? Já estão todos mortos. Excepto esta pequena delícia. Mas acredita. Eu ainda tenho sido a matá-la. Hum hum. Mas primeiro eu vou violá-la. Giro. Mas antes de fazer essas coisas. Eu vou te matar. Oh. Estás a ver. Isso seria intimidante se tu fosses... Bom, intimidante. Estás a fazer pouco de mim? Oh não. Não, 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 não. Pfff. Yeah. Ah! Bom, isto é resolver as coisas por aqui. Pois é. Tinha-me esquecido de ti. Esculpa lá a cena de ter dado um tiro. Mas sei. Se olhares fundo no teu coração. Que está agora espalhado naquela árvore. Vais arranjar maneira de me perdoar. Oh, Paulas, pareces um cachorrinho. Um cachorrinho louro e esbicerado. Pronto, está bem, eu ajudo-te. Mas só porque tens umas belas mamas. Então é esse o teu relatório? Yup. Foste dar um passeio na floresta à meia-noite? Yup. Mataste um padre vampiro e homicida? Morto. E depois transformaste alguém num vampiro? Que por acaso é uma miúda polícia com grandes mamas? Sim. Até parece nunca bem agora mesmo de explicar isto. Agora, se me dás licença, eu tenho coisas para fazer. Que coisas? Tu não fazes coisas? Faço sim. Dou passeios entusiásticos pelos bosques. E mata espadas vampiros e homicidas. Passeios muito entusiásticos. Então é esse o teu relatório? Yup. Então forçaste a entrada na casa? Yup. E alvejaste-o 36 vezes? 37. E abateste a companheira? Para ser honesto, isso foi a miúda polícia. Das maminhas grandes. Precisas de parar de dar passeios. E tu precisas de despachar e mandar ligar o raio da DSL aqui em baixo. Ai. Ouve. Tens uma missão na Irlanda. Uh. Eu nunca cansei um duende antes. Achas que se lhe der um tiro com a minha arma vou explodir tremes a sorte por todo o lado? Vale-me Deus. Vai-mas é para a Irlanda e mata o vampiro que tomou conta do hospital. E leva a miúda polícia contigo. Oh, vai lá. Tenho que andar sempre com ela atrás. Ah-ah. Nada de insolências. Sim, mãe. Então o que é que eu posso fazer por si, Padre Amalia, Connollo, Carol, Aurelia, Ryan O'Sullivan? Que também é italiano. Diz-me Anderson, qual é que é a tua coisa preferida de fazer? Espalhar a palavra e o amor de Jesus Cristo a muitos povos do mundo. Ensinar a paz e o amor para todos. E matar vampiros? Ah, tenta-lá parar-me, caralho. E quanto aos protestantes? Segundo versículo igual ao primeiro. Agora põe-me num avião para lhes dar cabo do cagueiro. E aí, miúda polícia. Miúda polícia! Isto é um nóximo! Devias mesmo juntar-te a mim. A sério, estou para aqui uns 40 altos. É só dar-lhes um motivo na cabeça e eles explodem. É como o House of the Dead, só que... 100 pesos mais espetaculados. Está bem, eu dou um tiro a esses caberões podres. Não pode ser assim tão divertido. Oh, raios por foda. Malho-me o caralho, joé que sabe. Se eu não me estivesse a guardar para aquela besta de uma mulher da Integra, fudia-te até os teus olhos deixarem ser vermelhos. Bom, a modo que assim, só com menos simbolismo e mais meu pênis na tua vagina. Oh, de repente isto aqui trazando a hipocrisia. Olha se não é a Igreja Católica. E o que é isto? Não há um Joãozinho agarrado à tua breguilha? Progresso? Ah, vejam só que estamos aqui. O maldito idólatra. Desculpa-me, mas eu sou um filho da puta de um vampiro. Matei imensa gente para merecer este título. Mereço ser chamado como tal. Bem, nesse acaso posso perguntar-te o teu nome? Só se me deres o teu primeiro, papista. Muito bem, eu faço-te a cortesia. O meu nome é... Alexander Anderson. Oh, vão todos para a puta que vos pariu. Tu foste a escolhido para revelar a minha existência ao mundo. Irás testemunhar o que vai acontecer aqui hoje e irás contá-lo mais tarde. Só que... Não pares porque estou a matar! Minha nossa. Que discurso brilhante e nada original. Isso é mesmo dos Santos Justiceiros. O quê? Não é nada. Eu inventei-o na semana passada. Tá bem, tá. Viemos aqui à procura do vampiro. O único que há que resta é o teu trecho de coiro pálido. Sim, sim, dá um minuto. Mas o que é que tu queres, afinal? A escola primária é mais próxima. Fica a pelo menos dez quilómetros daqui. É a tua corrupção que reclamo. O teu marco será procurado por mim com todo o meu fôlego. Santos Justiceiros. A sério, deves ver este filme religiosamente. Percebeste? Olha, sabes que é mágica esta foda. Faca. Faca? Mestre! Headshot. Bom, agora que isto já acabou. Que tal voltarmos para a minha casa para matar-se os meus cereais favoritos? Count Shocker. Mestre! Bem, agora que isto já acabou. Que tal voltarmos para a minha casa para matar-se os meus cereais preferidos? Franken-B... Oh, filho de uma rameira protestante! Bom, já sabem que horas são. Está a ver... Foi por causa de merdas destas que eu deixei de ir à igreja. Miúda polícia... Miúda polícia... Estás a ler a mente do teu mestre. Põe a minha cabeça entre as tuas mamas! Agora estou sozinha. Mónico me está a ver, ó senhor. Muito bem. Agora a próxima coisa que eu faço é... Põe-me entre as tuas pernas! Dai, forte! É uma Athena pois a tua cabeça voou... Como um vampiro descuidado que morto acabou... Mostravas o pecado como o prémio a alcançar... Mentiras sem parar... Mentiras sem parar... O que que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu... Podia tentar-se buzirlo. Espera... Não! Eu não sou um menino de 8 anos! Merda! Faz as orações, moça! Essa rapariga pertence-me. Olha só, senão eu atrevidote. Não me obrigues a dar-te um tiro na merda da cabeça. Mas que caralho é que tu queres, seu sacana protestante maluco? Eu sou uma mulher? Por mim até pode chamar o que quiseres, seu sacana protestante maluco. Sabes que isto é uma violação grave do nosso acordo? E que parte é que estou eu a violar? A parte em que estás aqui a matar os meus homens? Eu não faço ideia do que estás a falar! Eu só estou aqui a fazer o meu trabalho! A matar vampiros, lobisomens e duendes! Nunca encontrei um antes. Mas achas que se eu abrir com a minha faca bons boletrevas dá sorte por todo lado? Cala-me essa boca! Onde raio anda o Alucard? Quem? Ele? Eu matei-o! Mataste-o? Cortei-lhe o galho da cabeça! Ah, bem, isso é só o passo 1. E do 2 ao 20. Ah, Cristo! E do 2 ao 20. Meteste a pata na poça. Com o meu caralho os protestantes? Mas como é que fizeste isso? Vai-te foder! Foi assim que fiz! Ora, sabem o que mais? Eu já me departei disto! Para odiar-te com todos vocês, seus idolatres na gente! Chupa-mus! Não te esqueças de escrever! Oh... Oh meu Deus! Nós estamos vivos! Então... Que foi? Posso vir atrás dele? Não. Oh, vá lá! Não, isto está decidido. Temos coisas mais importantes com que nos preocupar. Quem quer que seja que esteja por detrás destes ataques de vampiros, tem de pertencer a uma espécie de grande grupo organizado. Tipo os Nazis? Isso seria de atrasado mental. Tudo bem! Sì! NOS... SÓMOS NAZI! SÍ! 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 E nós... VAMOS TER GUERRA! SÍ! SÍ! E nós... ... E nós... WÊS! É! SÍ! SÍ! Música Música